Apoio, Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 9944-7097, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções, Casa... Energia Solar é com o Técnico Solar, financiamos em até 72 meses e comece a pagar após seis meses. Técnico Solar. Câmara Municipal e nesse momento vamos trazer o resumo da sessão que aconteceu ontem. Vamos trazer algum projeto de lei que vai mexer com a sociedade e trazer algumas novidades. Ônibus novo que chega para a paz de Mirassol do Oeste. Você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu na sessão de ontem aqui. Agora... Nesse momento estamos com o vereador Romeu. Vamos falar com ele sobre a ida em Cuiabá, o ônibus que ganhou para a Pai. O que o senhor pode dizer sobre esse ônibus que o senhor esteve juntamente com o prefeito municipal? Luiz, para a Mirassol é de sumamente importância, principalmente para aquelas pessoas que necessitam desse transporte, que é a Pai de Mirassol. E por ser a Pai de Mirassol está regular, documentação tudo em dias, ela teve a oportunidade de estar ganhando um ônibus. Esse ônibus será de suma importância a Pai de Mirassol. É um ônibus com 42 lugares, ônibus que atende às necessidades especiais das crianças. Então é muito importante. E eu tive o privilégio de estar lá acompanhando a entrega desse ônibus para a Pai de Mirassol. Fiquei muito feliz. Tenho que agradecer também ao deputado Moreto por ter destinado metade das suas emendas para comprar esses ônibus, que é de suma importância e relevância, principalmente às a Pai, que estão de parabéns, porque é difícil você gerenciar um órgão e ele esteja 100% hábito com a sua documentação. Estamos também com a vereadora Vitória, ela que colocou um projeto de lei a ser votado na Câmara Municipal sobre os fogos de artifício. Vereadora, o porquê desse projeto? O que a senhora pode defender esse projeto para a população de Vilaçol do Oeste? Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os espectadores aí do canal. Bom, essa é uma tendência que vem sendo adotada aí não só no Brasil, mas também por diversos países no mundo, que ela visa tanto a defender os animais, né, por terem aí uma sensibilidade auditiva em excesso, mas também idosos, pessoas hospitalizadas, crianças com transtorno espectro autista e demais pessoas aí de grupos minoritários que têm certa sensibilidade. Na justificativa do projeto, coloquei diversos pontos que mostram a necessidade e como os fogos de artifício com estampido, ele causa aí transtornos para diversas pessoas. Vale ressaltar que esse projeto, ele não tem nenhuma finalidade de atacar e atingir os comerciantes a proibirem de comercializar os fogos, tá? Então, para tranquilizar os comerciantes, até porque a pessoa pode comprar aqui em Mirassol e soltar em um município onde não é proibido. Então, o que nós estamos querendo é que seja comercializado, que seja soltado os fogos de artifício que têm a finalidade visual e não que têm a finalidade auditiva com estampidos. Então, em nenhum momento isso vai afetar aí o comércio local ou até mesmo as pessoas que fazem aí a produção desses artefatos.